Não existe gênero musical que combine mais com carros do que o funk Mas eu queria trazer isso mais próximo da nossa realidade possível Sem simpliar nada, sem pegar nada pronto de uma música Criando tudo que eu pudesse do zero E lógico, fazer esse experimento de expandir o funk nacional Bom, começamos então com a parte mais importante Qual que é o som mais característico que quando você ouvir você fala Ó, vai começar um funk hein Isso, o cowbell E aqui, o que que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi pegar um sample de cowbell E jogar ele no vital, que é um sintetizador E eu fiz isso pra conseguir controlar esse cowbell E conseguir tocar a nota que eu quisesse durante o som Eu mexi um pouquinho no ataque aqui, deixei ele um pouquinho mais pluck assim Pra ele ficar bem pluck, tá ligado? E aí o som dele é esse aqui ó Som bem característico né Só que, pra não deixar um cowbell tão genérico Eu fiz um cowbell do zero aqui no vital também E aqui eu já mexi mais um pouquinho, se liga Eu usei três tipos de ondas diferentes Mexi no ataque também pra ele ficar bem pluck E não mexi muito no elefone Mas eu fiz com que o envelope tivesse alterando os filtros aqui Pra ele ficar com o som modificado quando você tocasse ele Bem mais espaçoso E aí, os dois cowbells juntos Somado também a melodia principal Ficou mais ou menos assim Beleza, mas uma música não tem só o lead principal Então, não é só um cowbell que vai fazer um funk Qual o elemento mais importante E qualquer música assim, um pouco mais rápida e mais dançante Pra dar o ritmo, pra dar a energia Pra fazer você balançar a cabeça assim Isso mesmo, a bateria E a bateria aqui ficou mais ou menos assim meus amigos Se liga Primeiro kick né Kick um pouquinho mais pesado, mas bem rapidão E aqui, o kick somado com as caixas Aqui tem algumas variações pra dar uma diferença E eu quis fazer aquela pegada um pouco eletrônica assim De kick sempre, tá ligado? Não é kick e caixa depois É tipo kick E o kick bate junto com a caixa de novo Pra você ficar assim ó Sentindo a pressão Só que a bateria não é feito só de kick e caixa né Então aqui estão também os hi-hats Primeiro, só desse lado aqui Você escuta isso aqui Desse outro lado aqui Você escuta isso aqui Um pouquinho diferente né E aqui os dois juntos Aí você fala Mas Pet, por que você tá fazendo isso? Cara, você tá me deixando tonto Calma Você vai entender Porque agora entra o hi-hat principal Somado com mais um hi-hat aqui De vez em quando Pra dar uma diferencinha E aí, esse aqui tá constante no meio E aí tudo junto Faz com que esses dois hi-hats do lado aqui Fiquem com um efeito meio shaker assim E aqui é tudo junto Hi-hat aqui ó Só Só marcando Tempo E eu também acrescentei Lógico, um crash né Pra ele dar mais ênfase Que tipo, o refrão começou Ou pra ele entrar em qualquer parte mais importante Assim, pra você saber O que mudou de sessão E aqui meus amigos Está a bateria completa Mas aí você fala Beleza cara Mas tipo, nenhum som Tem só a bateria e calbel né Precisa de alguma coisa a mais Alguma coisa a mais Pra dar um pouquinho mais de peso O que que tá faltando? Sim O baixo E o que que eu fiz nesse baixo aqui galera? Se liga Eu dividi ele em dois Um low, um high E aqui no high Eu fiz mais ou menos o seguinte Eu queria que ele tivesse uma levada mais Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Só pra marcar o tempo mesmo Ter bastante silêncio no meio assim Pra quando esse baixo entrar Você fala Ó, esse baixo tá entrando E o baixo mais alto Ficou mais ou menos assim Só que aí cara Não tem como fazer um baixo só agudo né E aí Entra aquela parte mais grave Aquela parte que não necessariamente Você vai ouvir Mas que você vai Definitivamente sentir Aquela parte que dá pressão Pro som E essa parte ficou mais ou menos assim Bem mais atmosférico Mas ainda bem grave Só o necessário Pra preencher O sub do som E aí Bateria Com baixo E calbel A gente já tem a base da música Tudo junto ficou mais ou menos assim Cara, eu tava fazendo isso aqui Viajando um pouco Tentando encaixar as coisas E eu tava pensando Mano, será que isso aqui vai ficar funk o suficiente? Mas aí quando eu ouvi isso aqui Eu pensei Cara, isso aqui dava perfeitamente Pra se encaixar Dentro de um lobby De um jogo de corrida assim Eu acabei gostando muito do resultado Só que não é só o instrumental Que vai fazer um funk né O funk também tem uma coisa Muito característica Que quando você escuta Você fala Pô, isso aqui é um funk Não tem como duvidar Que é o vocal caga Vocal distorcido E aí pessoal Essa é a parte que começa A ficar um pouquinho ridícula assim Porque eu vou mostrar pra vocês O áudio original Que eu gravei E depois o áudio editado Essa aqui é a primeira voz que eu gravei Depois eu falo mais um pouquinho da letra Aí você fala Pet Mas que p*** é essa? Essa foi Isso foi o bagulho mais escroto Que eu já ouvi mano Que negócio feio Por que que você fez isso? E aí que eu falo meus amigos Produção musical tem muito disso Você grava não necessariamente Pensando em como está Mas como vai ficar Num contexto geral No meio de várias outras coisas E aqui também tem Tem outro vocal Que eu fiz dois vocais diferentes Tá bom Já deu pra entender Que tá um pouco ridículo Só que aí Esse aqui É esse vocal um pouco mais grave Com efeito E agora O vocal que eu mostrei primeiro E agora Ouvindo tudo junto Você começa a entender A real intenção Desses vocais E claro Pra dar aquele charme extra Pra dar uma mudada De vez em quando Acrescentar um detalhe ali Um detalhe aqui Também tem os efeitos Ou os ear candies Pra falar de um jeito mais gringo Esse aqui É o áudio que eu gravei Aí depois Eu acabei transformando Ele nisso aqui Bem diferente E aqui ele invertido Sendo utilizado na música Eu tentei dar um efeito De tipo Nesse momento Você tem uma sensação De que algo com o motor Está passando perto de você Também tem outro efeito aqui E esse aqui Eu gostei bastante Pessoal Esse aqui eu acho Que vocês conhecem Aqui ele afinado Pra ele ficar No tom da música E aqui Ele com efeito de reverse Numa hora específica Da música Ele fica mais ou menos assim Nossa mano Esse efeito é muito bom Eu vou usar Esse sample Em todas as músicas Que eu fizer Muito bom E por último Antes de mostrar A track completa Falar um pouquinho Da letra Eu estava pensando Bom Eu quero fazer uma letra Que se encaixe Completamente Dentro do contexto Da minha vida Da minha realidade Eu não queria necessariamente Fazer nada parecido Com o que eu já ouvi Até porque eu não escuto Muitas dessas músicas Que tem esse estilo De vocal Como eu falei pra vocês No último vídeo Eu venho de uma bagagem Completamente diferente Que é o rock Então eu estava acostumado A produzir outro tipo de coisa Isso aqui é meio que novidade Pra mim Eu penso nisso Depois que eu fiz a letra Porque agora eu vejo Um pouco de sentido nela Mas na hora A letra veio só fluindo E eu estava tipo Ah vou falar da minha realidade Assim como que é estar endividado Como que é gostar de dirigir Mas você tem que dirigir Um carro de 20 anos atrás Porque é o carro Que você consegue pagar E eu acho que essa música Ficou até legal Eu me surpreendi com o resultado Ela ficou mais ou menos assim Já tentei achar alguém Preocupar o meu carona Controlando a playlist Abrindo meu porta-luva Ligando o rádio Só pra não entrar em coma Quando eu senti o fiat brava Coplanando pela chuva Já tentei achar alguém Pra fazer a vida passar Como eu passo peluca Ao sentir na barriga roncar Mas nunca achei uma dama Que pudesse tolerar Um dono de quatro portas Sem dinheiro pra gastar A direita ela senta no meu banco Meu Nubank é estourado Como eu digo que eu não banco A gente tá com caramba Contigo me que tá com o meu E sempre tem cara Que ela tá com o meu Paz E tem um escaromando Quando eu me procuro Já tentei o fiat brava Com o chão de guarda E o fiat brava Fora dessa canaliza Tá com caramba Consigo ter vidal Meu Nubank tá gravando Para entrar na bar Se não tem mais uma ré Mas não é mentira Não vai correr tanto Que eu tenho O dia do que vai acabar Vou girar a chave Antes do galo cantar Meu número cancelado Esquece meu celular Invisível para todos Que um dia me passaram Mas quem nunca tá na pista Nunca vai me ver passar Daqui pra frente Caminhada diferente Esquerda na hebreagem Direito acelerador Só vou andar pra frente Aposentar a ré Só freio na lombada Esquece o retrovisor Dirige pra sempre Saque frio, olho quente Continuo na pista Até o meu dia chegar Vou sair de casa Do que o galo cantar E voltar pra casa Quanto o galo voar Se não tem mais uma descobe Tchau, tchau. Eu sei que vocês pedem pet, coloca as músicas que você faz lá no Spotify, eu queria ouvir lá, só que infelizmente eu ainda não consigo, por quê? Porque o distribuidor que eu queria usar pra colocar a música lá, é um distribuidor que é pago. E eu sei que tem outros distribuidores que você consegue colocar a música de graça, só que tipo, eles não tem tantas opções e eles ainda pegam uma porcentagem bem grande de tudo que você fazer no futuro, pensando no futuro assim. Só que eu queria escolher esse distribuidor, que é o DistroKid, justamente porque ele tem uma opção que você consegue tirar, que é aquela opção do algoritmo do YouTube achar a sua música e dar tipo um warn no produtor de conteúdo e pegar uma parte da porcentagem do vídeo. Eu não queria pôr isso porque eu sou produtor de conteúdo por muito tempo e eu sei como é um saco você ter que pegar um vídeo, querer usar uma música que você gosta e não conseguir. Ou tipo, pegar um vídeo aleatório, tipo um meme e ter que ficar distorcendo o áudio pra ele poder ir pro YouTube ser monetizado. E tipo, por causa de alguns segundos da música que tá lá dentro do vídeo, seu vídeo inteiro ser tipo desmonetizado e você pegar tipo um pouquinho de nada, tá ligado? E tudo vai pra uma empresa milionária e um cara que já faz muita grana com música. E é por isso que eu queria postar lá, só que no momento eu tô muito quebrado, como tipo, porque eu canto a minha realidade, tá ligado? Então vai demorar um pouquinho pra aparecer no Spotify, só que eu vou postar ele nesse canal aqui no YouTube mesmo, você pode ouvir. E eu vou disponibilizar eles pros inscritos que me ajudaram lá naquele anúncio que eu fiz há um tempo aí atrás. E eu já quero deixar claro que tipo, os bastidores do canal tá quase sendo inaugurado. Provavelmente quando você estiver assistindo ele já vai tá pronto. Então eu vou disponibilizar pra esses inscritos o download e deixar no YouTube por enquanto, enquanto eu não consigo pagar pra abrir essa conta no Spotify. Mas em breve, no futuro, no futuro vai tá lá. Beleza? Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, espero que você tenha curtido, mano. E se inscreve no canal, né?